Música Luís Lobato preocupa a lista candidato deputado Fretalim, Rússia-Município, Líquissá, Nebe, ocupa, número voto. Coronador Fretalim, município Líquissá, Luís Lobato, Ateten, lista candidato deputado Rússia-Município, Líquissá, Nebe, apresenta o 6º Comitê Central Fretalim para candidato deputado 6ª legislatura pelo impacto do militante Sira na decisão, voto e eleição parlamentar, Ateten, Nebe, ocupa aqueles e o número nebe voto. Eu sou a Coronador, eu sou a preocupação. Quando eu sou a campanha, eu sou a Rússia-Município, eu não sei se eu sou a candidata para o parlamento, número 32, eu sou a candidata. Tanto nem impacto, ele sai foi o impacto em minha decisão de voto. Também eleição de voto, vota para ele, não é? Há lá para ele votar para ele, mas ele, há tem que votar para ele, há não é? Também voto, eleição é eleição parlamentar. Atuquil, eleição de voto, eleição de voto, eleição de voto, e a medicina tem que reenvolver o parlamento. Se lá, o serviço só vai ter. Relaciona com a preocupação em Iracné, adjunto do secretário-geral, partido Fretelinha, Ateten, município Nebe ocupa número voto, depende da decisão, ou se comissão política nacional. Quando a lista, não é? Podem ver que a decisão, ou se comissão política saia, atua, sistema proporcional, cada município e representante, ou se lista, efetivo, e suplente 25. A gente tem que regras, tem que 90. Então, a gente tem que, cada partido, a gente tem que ver que 65, efetivo, a gente tem que ver, não é? Não é? Então, agora, a gente tem que esforço. A gente tem que ver, a gente tem que ver, agora, né? Pronto, o Lula, o que está tendo, o que está tendo, o que é o Barbaro, que é o Laramut. Não é? Problema, tem que ver, o partido, o povo, né? O Partido, o povo, né? Líder histórico, o povo, né? Enquanto baseada a lista na BGMN6, candidato a deputado, sexta legislatura, o Partido Fratelli, município de Iquicá, ocupa número, torno de 100 ruas. Equipa Cobertura, GmN.